Tem levado o Avô Cantigas a percorrer e a esgotar as principais salas do país. O Teatro Tivoli não foi exceção. Fernando, o que é que tu mais gostas no Avô Cantigas? As músicas. A girafa e o macaco. A girafa e o macaco. Que é do fungagado a bicharava, não é? O gaiopipiu. A fungaga. É o fungaga, fungaga da bicharava. Não deixa de ser curioso para si, acredito, quando está a ver os pais, vê as crianças, pais que também cantou para eles, certamente, portanto nota que também é transversal nessa aspecto. Exato, é o que acontece agora. O tempo passou, as crianças tentam crescer, casaram-se, tiveram filhos e hoje trazem os próprios filhos onde se revêem. Lembra-se ainda de ser menina e de ver o Avô Cantigas? Ah, exatamente, claramente. E também foi um bocado por causa disso que gostei de ver o Avô Cantigas. Ao fim e ao cabo, é para as três. Bem visto, é para as três. Mesmo aquelas crianças que vêm acompanhadas dos avós, os avós também já trouxeram os pais. Portanto, para esses é uma espécie de repetição. É muito bom ter podido acompanhar o filho e agora o neto, não é? Vês-te sou uma avó jovem. A Turca que está neste momento a fazer, é bom sonhar o que é que se vê em concreto? O que se vê é um espetáculo onde temos teatro, música, dança e também imagens, projeção de imagens, animações muito divertidas. Eu sou a Avô Cantigas e todas as crianças são minhas amigas. Diz-me com quem andas, dir-te é quem és. Ora, se eu ando grande parte da minha vida rodeado de gente miúda, eu acabo por me tornar um bocadinho como eles. Mas é uma influência muito agradável. Soltar o miúdo que temos cá dentro. Eu sou de entregas. Beijinho para o meu filho. Ui, que bom beijinho.